Música Muito boa tarde, mais uma vez mais um programa à volta do piano com Carlos Pinto Costa. E porquê que te isse a rir? Porque hoje convidei-te para estares aqui com o nosso convidado. Hoje. Olha, eu realmente... Boa tarde. Realmente chega à conclusão que estes últimos programas está tudo vocacionado para a poesia. E tu começaste também com um poema, não é? É verdade. E quase poderia ser um poema. Exatamente. E o nosso convidado é muito especial. Mas eu admiro-me bastante, porque o nosso convidado é uma pessoa especial, é um amigo, e chama-se Alexandre Faria, já vamos explicar quem é, mas de repente aparece-me com um livro que eu não tinha conhecimento, que está vocacionado também para a poesia. Isto deve ser o conviver com muitos poetas, de certeza. Alexandre, boa tarde. Olá, Carlos. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo vosso convite. Muito obrigada. É um prazer. É um prazer também. Já tivemos a oportunidade de conversar. Apercebi-me que Aldeia Mágica foi o primeiro livro. Foi? Não. Foi o meu segundo romance, depois do Filhos de África, do primeiro, e dos três ensaios que perceberam o início dos romances. E porquê agora aparecer Entre Hemisférios? O Entre Hemisférios foi um desafio da editora, da Poética Edições, sobretudo porque dentro deste percurso que estava a ser feito dos dois romances e dos três ensaios, faltava de facto para nos sentirmos um pouco mais completos esta incursão na poesia. Claro. E foi algo que me deu um prazer enorme, obrigou-me a desformatar por completo as minhas ferramentas mentais de escrita. Muitas, muitas, muitas. Sem dúvida. E num género completamente distinto. Alexandre, eu vou fazer aqui um pequeno... E um desafio. Este homem que nós temos aqui, hoje, está vocacionado para o desporto, ele é advogado, exerce a advocacia, é escritor, e quando eu digo que está vocacionado para o desporto, tem uma grande responsabilidade num clube que é o Estrilo de Praia. É o diretor do Estrilo de Praia. Como é que está o Estrilo de Praia neste momento? Estamos muito bem, felizmente. É uma honra presidir um clube com uma história muito grande. Está em primeiro, o futebol profissional está a liderar a segunda liga. E as nossas 21 modalidades do clube têm tido um crescimento enorme, felizmente. Estão espalhadas por todas as freguesias do Conselho de Cascais. E já envolve o universo de cerca de 2 mil atletas. Com um trabalho de formação muito importante, muito significativo, sobretudo nestes tempos em que a própria pandemia nos obrigou a assumirmos uma série de responsabilidades sociais e também de acompanhamento de tudo aquilo a que não estávamos habituados e que nos tivemos que nos adaptar. Um novo formato. Sem dúvida. Houve competições que foram canceladas de todo. Mas houve também um chamamento ao qual nós estivemos sempre desde a primeira linha de também cooperarmos em todo este processo de se evitar que existisse uma proliferação da pandemia e onde também tínhamos a responsabilidade de que todos estes jovens que estão sobretudo a nossa salvaguarda não estivessem expostos e fomos o primeiro clube de todos a suspender de imediato as suas atividades. O nosso plano de contingência já foi ativado há algumas ocasiões e tem corrido bem, pelo menos, porque julgo que estamos a atravessar uma fase em que os clubes e associações das mais diversas índoles estão a ser chamados para responderem a desafios que nunca se tinham colocado antes. Eu julgo que, por cima desses mesmos desafios, vão continuar a crescer nos próximos tempos. Vamos ter de começar a responder a situações sociais bastante diversificadas e complicadas, mas um de nós, estando ali na primeira linha, na primeira barreira, junto das autarquias locais, temos também de assumir esse papel muito relevante de respondermos às necessidades que vão surgir. O Desporto tem esse grande papel decisivo de obrigar, pelo menos, a que haja um grande número de jovens que, de alguma maneira, possam, através da atividade física, desenvolver a sua capacidade de formação, serem melhores cidadãos, mas também há todo um trabalho social por trás, subjacente a tudo isto, que nós vamos ter de começar ainda a avançar mais do que aquilo que fazíamos, porque vamos ter de responder a situações que, de facto, não estavam previstas nos nossos objetivos iniciantes. Quanto ao advogado em si, é um trabalho diário também. Como é que consegue coordenar a bola e, ao mesmo tempo, dar outros pontapés? Noutro sentido. Noutro sentido. Tento dividir-me, mas com a responsabilidade que a minha profissão tem, ou seja, de alguma maneira, há, por vezes, situações que nos obrigam a tentarmos conciliar horários e conciliarmos toda a nossa atividade, mas eu penso que o que eu gosto mais no exercício da minha profissão como advogado é aquilo que, precisamente, me dá prazer na escrita e que me dá prazer na presidência de um clube como o Estropraia, que é nós sentirmos que há um objetivo final de conseguirmos ajudar alguém a resolver uma determinada questão. Ao mesmo tempo, sendo advogado, acompanha também alguma situação que aconteça com o futebol. Parte jurídica também? Sim, sem dúvida. No dia a dia é muito importante ver, ou estarmos, pelo menos, rodeados, e eu julgo que, de facto, um papel que está um pouco também previsto nesse ensaio que aí está, foi o primeiro livro sobre a história do Estropraia, que eu julgo que, de facto, esta questão da liderança é fundamental nesse aspecto, que é nós conseguirmos também rodear-nos de todos aqueles que, dentro do associativismo, possam ser os melhores atendendo à formação académica que têm. E a capacidade, a melhor virtude de um líder está precisamente aí, em conseguirmos juntar uma equipa que seja capaz de responder a tudo aquilo e trazer também as suas formações académicas para as áreas concretas onde estão. Quando mais forte for a equipa, mais fortes serão os resultados que iremos obter. E sem dúvida alguma que, claro, o meu contributo na parte jurídica é muito importante no dia a dia, mas também noutras áreas, por exemplo, eu seria incapaz de ser um treinador de futebol, não tenho a mínima educação, ou julgo que as minhas virtudes estarão realmente na parte da coordenação de equipas e na parte da gestão, que foi, sem dúvida, uma mais-valia, diria eu, de toda a equipa que hoje nós temos, porque conseguimos juntar um grupo que é muito bom e muito funcional e que trabalha muito bem em termos orgânicos, atendendo à especificidade da formação de cada um. E é esse, de facto, que é o segredo. E tem sido o segredo deste crescimento. Há uma terceira vertente que está mais... Resguardada. Resguardada neste momento, mas que deixo para ti, que é a política. Carlos, se me permites, vou perguntar ao Alexandre uma curiosidade que tenho, que é a escrita, neste caso, é uma coisa que nasceu já consigo, é um gosto já que vem de trás, ou foi algo que foi cultivado muito depois do seu curso e de todas as outras áreas que explorou? Acompanhou-me sempre, porque a minha mãe era jornalista. Ah, pronto, era aí que eu queria chegar. De onde é que tinha vindo este bichinho? Exatamente. Eu praticamente cresci nas gráficas dos jornais. Pronto, exatamente. De algum modo, surgiu sempre desde o início e a minha mãe, de facto, tinha uma capacidade incrível para escrever e era uma pessoa verdadeiramente notável em termos não só académicos, mas em termos também da forma como conseguia transformar um texto. E sem dúvida alguma que há todo um percurso que fui acompanhante desde pequeno, que me obrigava também a estar envolvido e que desde muito pequenino me obrigava também, pelas melhores razões e felizmente com muito proveito para mim, na leitura. E isso é algo que eu tento incutir também às minhas filhas, porque comecei a ler muito, muito novo, se calhar comecei a ler determinadas obras, se calhar cedo demais, houve algumas tipo de... Exatamente. ...que voltar a ler. ...que voltar a elas para... Com outra maturidade, poder... Exatamente, o verdadeiro alcance. Exatamente. Mas esteve sempre comigo, esteve sempre comigo. A literatura, a escrita, o jornalismo, foi algo que sempre me acompanhou e na qual sempre estive envolvido, tal como o teatro também, porque de alguma maneira me parece fundamental que nós tenhamos isso e que possamos trazer essa vertente cultural para qualquer atividade que façamos. E por isso é que tenho também tentado juntar a própria literatura ao próprio Estorupraia, não é? O lançamento foi uma oferta para os 80 anos do clube, foi o primeiro livro de sempre da história do clube. Está certo. O livro de poesia também lançado no campo de futebol, tentando também juntar estas duas circunstâncias, porque me parece a mim que não há fronteiras no que diz respeito à cultura. Claro que não. A cultura tem de estar presente em qualquer momento, em qualquer circunstância e por isso é que também o trabalho que vocês fazem aqui na FAT TV é absolutamente fundamental na divulgação, não só dos autores, mas também para que a cultura não se perca, porque estamos de facto a atravessar momentos em que ela está a ser muito desafiada. Alexandre, a tocar tantas teclas, como é que fica com a família? E o espaço? O tempo? Com muita paciência delas. São só mulheres, mas... Todas mulheres? Sim, três meninas e a esposa, uma canela. Pois é. De alguma maneira... Qualquer dia o saca à porta, alesco. Muito obrigado. Como é que elas fazem, como é que elas viam todo este percurso? Elas gostam muito e participam. Do pai e do marido, como é que é acarinhado isto? Participam e respeitam esse espaço e têm orgulho nele. Eu sei que têm orgulho nele, porque também acabam por estar envolvidas e eu tento sempre, tentamos sempre compensar de alguma maneira em termos de horários no meio de tudo isto, para que nada fique prejudicado. Mas a vida hoje, mesmo sem este lado multifacetado, a vida hoje já é tão exigente em termos de horários, em termos de participação na família, que já por si nos tira tanto tempo, que mais, sumando a todas estas vertentes, poderia pensar-se que ainda ficaria mais prejudicado. Mas nós temos disciplinas próprias que acabamos por conseguir conjugar tudo e temos momentos sagrados que são só nossos e conseguimos estar juntos e que conseguimos também de alguma maneira preservar essa unidade incrível, porque eu também sem elas não conseguiria nada disto que tem sido feito. Já vamos falar do livro Aldeia Mágica, já vamos. Entretanto, fica uma saudação especial para os proprietários da Quinta Valenciana e um agradecimento muito, muito, muito grande pelo apoio que dão a este projeto à volta do piano aqui na FAT TV. Muito obrigado à família Videira e ao meu querido amigo Homero Videira por nos ceder este espaço, enquanto que a FAT TV vai crescendo devagarinho, mas graças a si tem-se notado, felizmente, porque você está desse lado e já se apercebeu que é um espírito de dar-nos a conhecer que existem pessoas espetaculares, fenomenais, que têm um espírito de guerra, de luta e que vão para a frente, como é o nosso querido convidado desta tarde. Agora, curiosidade para o primeiro livro. O primeiro livro foi este, Aldeia Mágica. Exatamente, é uma história magnífica. Tu vais chegar apaixonada. Aliás, tu és uma apaixonada, não é? Eu adoro, eu adoro ler. Ainda tu me és apaixonada? Claro que sou. É, sempre. Claro que sim. Está bem. Claro que sim. Alexandre, fala-me um bocadinho deste livro, do conteúdo mágico deste livro. Este livro tem magia? Conta-me um bocadinho. Tem magia, tem magia e é uma magia que eu acho que de alguma maneira o Carlos também, por determinados momentos da sua vida, mas que nós os dois que nascemos noutro hemisfério, no hemisfério sul de África, se calhar tem uma vertente mais particular, porque eu penso que de facto nós nunca conseguimos, há determinados momentos da nossa vida em que nós parece que nunca conseguimos sair de lá. E a Aldeia Mágica, de facto, o primeiro romance, O Filhos da África, também nota-se muito isso. Aqui já há uma libertação superior. Isto é uma história, é um romance de um determinado protagonista que sai de Cascais e que acaba por atravessar o continente africano até um determinado momento, em que se consegue, em virtude de uma tragédia que lhe aconteceu, se consegue voltar a encontrar a si próprio e consegue criar um sítio, uma utopia, mas um sítio mágico que lhe permite um pouco fazer as pazes com o destino e que se entra sobretudo na Guiné-Bissau. Esta fase que agora infelizmente estamos a atravessar inibiu algumas apresentações que estavam previstas, uma delas no Funchal, na Madeira, onde vivi também durante uns anos e onde uma associação, a Associação Presença Feminina, tinha previsto lá uma apresentação da Aldeia Mágica atendendo ao trabalho extraordinário que tem feito com Bolama, que é uma cidade irmã de Cascais, uma geminação que eu tive o privilégio de propor e depois de acompanhar quando fui vereador na Câmara de Cascais, com a responsabilidade das relações internacionais. Ora aí está a política. Exatamente. Ora aí está a política. Mas, sobretudo, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de que, de facto, por mais partidas que o destino nos cause, nós somos capazes de, ao partirmos para determinadas descobertas, acabarmos por encontrar muito mais do que aquilo que, numa primeira perspectiva, seria possível. Está prevista também uma apresentação na Guiné-Bissau, e em Bolama particular, porque eu desejo muito que isso aconteça. E espero, sem dúvida, que possa acontecer em breve. Está previsto agora para meados do ano de 2021. Oxalá que aconteça. Mas não posso deixar de mencionar dois contributos muito importantes que este livro teve. Um do grande poeta guiniense Ernesto D'Avô, que, com algumas contribuições de crioulo, enriqueceu muito a obra. E também do Ricardo Brás, que fez, de facto, conseguiu interpretar umas ilustrações perfeitamente notáveis nesta obra, sem ainda ter tido a oportunidade de estar nos locais específicos. Apenas pelo que estudou, pelo que leu, e pela própria história do romance em si. E essa também é uma oportunidade que eu espero que ele venha a ter quando o livro for lá apresentado. Alexandre, este espaço é um espaço curto. teria-nos conversa para muito tempo. Podemos voltar a convidar o Alexandre? Sim, sim, mais para a frente. Parte 2, que te parece. Alexandre, aceita? Com todo o prazer, claro que sim. Uma conversa, parte 2? Sem dúvida nenhuma. Fazia-te sentido. Antes do fecho, quero dizer o seguinte. Eu sei que o Alexandre Faria, que tem um sentimento muito grande também, e que vive muito as dificuldades dos outros. Isto porquê? Porque me apercebi recentemente que abraçou um projeto de ajudar os carenciados na sua zona. É verdade? Temos feito sempre, com regularidade, no Estorupraia. Eu mesmo direto o período da faculdade, na faculdade de Direito de Lisboa. E vai para a rua? Sim, exatamente. E já nessa altura nós realizámos projetos humanitários em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau e em Moçambique, nas três regiões, na região sul, na região centro e na região norte. E, de alguma maneira, parece-me, e era um pouco aquilo que falávamos há pouco, do papel que os clubes devem ter. Esta questão da responsabilidade social não pode ser... Não quer ser mal interpretado no que vou dizer, mas não podem ser iniciativas dispares que depois não tenham uma sequência e uma consequência concreta. E nós temos procurado sempre parceiros, todos os anos, e desenvolvemos ao longo de todos os anos, diversas iniciativas concretas que depois vão sendo acompanhadas e que nos têm permitido, julgo eu, fazer a diferença pontualmente em alguns casos, porque este trabalho, de facto, nunca se esgota. Mas há esse papel de responsabilidade social que levou, inclusive, o Estreo Praia a estar presente, quer na Moldávia, quer também na Guiné-Bissau, quer também em Cabo Verde. E temos constantemente fomentado e continuado a acompanhar com os nossos clubes irmãos lá, mas no próprio Conselho de Cascais também. Era aí que eu queria chegar. Estamos a lançar agora uma iniciativa muito interessante com o centro de... com o centro de apoio aos sem-abrigo. Aos sem-abrigo, exato. Com uma recolha de donativos na loja oficial do Estreo Praia. E porque na altura do Natal fazemos sempre isto, escolhemos um parceiro e tentamos, de alguma maneira, apelar a todo o universo do clube, a pais, atletas, treinadores, órgãos sociais, que se envolvam nisto e através de um parceiro, não só com as campanhas solidárias que fazemos com alguns parceiros, com o futebol profissional, aproveitando o mediatismo que daí decorre, para também para as ações que estamos a desenvolver, mas também com este trabalho em rede dentro do próprio Conselho, nas mais diversas freguesias também, o que é feito com muito gosto. Oxanto, explique-me só como é que acontece este trabalho magnífico. Vão ter com as pessoas ou são as pessoas que vão ter com o clube? Fazemos das duas formas. Temos iniciativas em que... Provavelmente até campanhas de sensibilização, não, Oxanto? Precisamente. Para que possam as pessoas ser informadas. Sim. Apelamos muito ao nosso universo que participe, e aí faz mais sentido utilizarmos as nossas instalações para ser feito. Mas depois também percorremos as diversas associações do Conselho, com atletas, com apoio em determinados bens que nós sabemos que podem ser importantes, e acaba por ser algo que é uma mistura dos dois, não é? Iniciativas, de facto, faz sentido que fiquem centralizadas no nosso espaço, mas outras onde, de facto, temos que chegar e levar também, que as pessoas gostam disso, que haja uma participação direta dos atletas do clube, junto das pessoas. Alexandre Faria, foi um prazer tê-lo conhecido há alguns tempos atrás, numa conversa com outro espírito, o agradecimento de ter-se deslocado do Estoril até aqui, à margem sul do Tejo, onde está neste empreendimento magnífico, já se apercebeu que é um empreendimento espetacular. E dou-lhe os parabéns por tudo o que desenvolve na sua vida, no seu trabalho, e muito concretamente neste último, que é o estar perto dos mais carenciados. Obrigado, muito obrigado. Alexandre. Em 2021 vamos ter novidades, vamos ter mais um livro de poesia, e vamos ter mais um ensaio. Cá está. E nós queremos saber isto tudo. Teremos oportunidades depois. Cá está a parte 2 da nossa conversa. E depois do Filhos da África e depois da Aldeia Mágica, a minha ideia é que 2022 se complete uma trilogia que irá recuperar algumas personagens anteriores dos outros romances. Portanto, 2022 vamos ter mais um romance, e 2021 vamos ter mais um livro de poesia e mais um ensaio. Alexandre Faria, para terminar, e dado que nos deixou aqui uma panóplia de movimentos importantíssimos na sua vida, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado, Carlos. Até uma próxima brevemente. Brevemente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.